Foto de Sua Alteza Real, o Sr. Dom Duarte Pio de Bragança, Duque de Bragança e chefe da Casa Real Portuguesa. E a filha, Sua Alteza, a Infanta Dona Maria Francisca, Duquesa de Coimbra, aguardando na recepção que aconteceu o casamento de Sua Alteza Imperial e Real, o grão-duque Jorge Romanov, de 40 anos, e a italiana Rebeca Bettarini, de 39 anos, numa cerimônia realizada na Catedral de Santo Isaac, no coração da antiga capital imperial, São Petersburgo. E aí